É pra valer Um brado forte ecoou Acendendo a chama de raça e igualdade O sul ao norte se juntou Levantou a nossa gica, cultura e liberdade Lá, 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 lá Na passarela desse lar Lá, 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 lá A nossa escola vibrante a celebrar É pra valer Também a bateria Marco o lele Roda de capoeira Eu vou cantar Bate na palma Gira pra saraba Salve, Xangô e Emanjara Roda, girar Girar, rodar Mexe pra samar Um brado forte ecoou Acendendo a chama de raça e igualdade O sul ao norte se juntou Levantou a nossa gica, cultura e liberdade Da la, lá, 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 lá Na passarela Desviar Os pontingos Abriu É pra valer A venha bateria, maculele Roda de capoeira, eu vou cantar Bate na palma, gira pra sarabá Salve, xangô e emangá Roda, gira, gira, roda Mexe pra sambar É pra valer A venha bateria, maculele Roda de capoeira, eu vou cantar Bate na palma, gira pra sarabá Salve, xangô e emangá Roda, gira, gira Roda, mexe pra sambar Segura, salva, esquadro Quero ver a minha escola, vem, vem Roda, xangô e emangá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL